Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Farmácia Viva, na UFC, esse projeto sensacional de valorização de insumos regionais. E utilização de plantas regionais como fitoterápicos, como alternativa para os remédios tradicionais. O Slow Food, como parceiro desse movimento, está aqui presente para divulgar e chamar a atenção de todos vocês dessa oportunidade que os nossos insumos podem produzir. O projeto Farmácias Vivas foi um projeto de extensão que surgiu através do professor Francisco José de Abreu Matos, farmacêutico, professor da Universidade Federal do Ceará. Ele teve como objetivo levar o conhecimento científico das plantas medicinais para a população. Então, o que ocorreu? O professor Matos realizou pesquisas científicas com o estímulo da Organização Mundial de Saúde e, nesse propósito, ele verificou que toda a população utilizava plantas medicinais, mas esse uso era empírico. Então, a universidade validou cientificamente e, através do projeto Farmácias Vivas, esse uso tradicional, cientificamente validado, foi repassado para as comunidades. Hoje, o projeto Farmácias Vivas não é mais um projeto, ele é um programa e existe no Brasil inteiro. Aqui no Ceará é coordenado pela professora Meiriane Medeiros Bandeira, também farmacêutica, ela que dá continuidade ao trabalho do professor Matos. Eu faço parte aqui da Universidade Federal do Ceará com as outras equipes, mas nós temos cerca de 174 farmácias vivas já instaladas no Ceará, entre tipo 1, 2 e 3, né? E, nesse propósito, a gente promove oficinas no Horto de Plantas Medicinais Abreu Matos para a comunidade, levando esse conhecimento cientificamente validado. Então, todas as sextas-feiras, no Horto de Plantas Medicinais da UFC, ocorre a Feirinha da Planta Medicinal. Nessa Feirinha da Planta Medicinal são ministradas oficinas em que a população aprende a preparar seus próprios remédios caseiros, no sentido do seu empoderamento, prevenindo e tratando algumas doenças. Sempre lembrando que as plantas medicinais são utilizadas para os problemas mais simples e mais básicos, não é? E, em seguida, essas pessoas obtêm esse conhecimento nessas oficinas e participam também de algumas outras atividades que nós propomos, como visitas guiadas pelo Horto. Nós temos na internet uma página no Facebook que se chama Feirinha da Planta Medicinal UFC e nós temos no Instagram, o nosso Instagram é farmácia-viva-ceará. Todas as sextas-feiras, a gente desenvolve esse trabalho aqui no Horto de Plantas Medicinais. Então, através de oficinas. O que a gente desenvolve nessas oficinas? É falando para a comunidade a forma racional do uso das plantas medicinais, porque as pessoas acham que é natural, pode usar de qualquer jeito. Não é bem assim. Então, desde 2012 que a gente desenvolve esse trabalho. E aí a gente começou o que é a farmácia-viva, porque as pessoas não sabem ainda o que é uma farmácia-viva. Acham que qualquer planta que tem no canteiro alguma coisa é farmácia-viva. E não é. Farmácia-viva é mais além. É uma farmácia-viva padronizada, é um horto padronizado. Então, a gente falou também da propagação. Como é que a gente faz? Como é que você monta um horto na sua comunidade? Então, e também nas plantas. A gente está agora na fase das plantas. Todas as sextas a gente fala de uma planta. Então, o que é que a gente fala dessa planta? O nome popular, o nome científico, quais são os estudos que já foram feitos dessa planta, quais são os estudos que estão sendo feitos, se existem patentes, quais as preparações dessas plantas, a propagação. Então, é uma forma bem completa de mostrar cada planta, principalmente as 30 plantas do SUS. Eu sou responsável pela marca do Especialmente Bonita e do Brownie Sem Trigo. E todas as sextas-feiras a gente está aqui na feirinha de plantas medicinais da Farmácias Vivas, trazendo produtos sem glúten e sem proteína do leite. Então, sem leite de vaca. São produtos que a gente faz com o máximo de ingredientes orgânicos, como ovos caipira, leite de coco, leite de amêndoas, farinhas de quinoa, óleo de coco. E a gente consegue trazer variações para atender desde crianças, jovens, como principalmente terceira idade. Música 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 Música